Vamos falar de Lula nas Arábias, começando por uma questão que tem a ver com a possibilidade de haver um homem entre os sequestrados que tem dupla nacionalidade israelense e brasileira. Lula se manifestou a respeito, conversou com o Emir do Qatar, agradeceu a atuação dele ajudando para liberar os brasileiros que estavam em Gaza e também pensando agora nesse refém que tem dupla nacionalidade. O que é que a gente tem aí? Vai lá. O presidente Lula afirmou hoje que agradeceu ao Emir do Qatar, Tamin Bin Hamad, Altan e o papel do país na repatriação dos brasileiros que estavam impossibilitados de deixar a faixa de Gaza. O brasileiro também elogiou o trabalho do Qatar na mediação da possível libertação nos próximos dias desse refém que tem cidadania israelense e brasileira. A declaração de Lula foi dada em Doha depois dele participado. Fórum Econômico Brasil-Qatar e a gente vai acompanhar. Agradecimento ao Qatar, porque o Qatar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. Olha, agradecer, os agradecimentos... Gente, eu não resisto a falar tudo, né? Claro, sempre. Os agradecimentos ao Qatar, tem que agradecer, claro. Liberar brasileiros, ajudar, enfim. Agora, eu sempre tenho assim... O Qatar sempre me causa espécie, né? Porque o Qatar, todo mundo sabe, é um dos financiadores do Hamas. E, no entanto, desfila por aí, né? O seu charme, né? Que, bom, de democrática, obviamente, nada tem. Agora, se ele está atuando em favor de brasileiros, é isso que interessa. O Lula não é juiz do Emir do Qatar. E quem é essa pessoa que tem dupla nacionalidade? Vamos lá. Apesar de ainda não se ter a confirmação oficial da identidade do brasileiro israelense, mantido refém pelo Hamas, acredita-se que seja Michel Nisenbaum, de 59 anos, que vive em Israel há 49 anos. Ele tem dupla nacionalidade. Desapareceu na manhã do dia 7 de outubro, quando saiu para buscar a neta de 4 anos em uma base militar da cidade de Reim, no sul do país, onde ela estava com o filho de Michel, que é militar do exército israelense. O brasileiro tem duas filhas e quatro netos, o quinto previsto para nascer no próximo ano, e trabalha com computação. Ele havia começado há pouco tempo a atuar como guia turístico na região. E a irmã dele mandou uma mensagem para a Band, não é isso? Isso, é a Mary Chorati. Ela disse que os familiares e amigos do brasileiro estão muito preocupados, apreensivos com a situação. Vamos acompanhar o que ela disse. Não saber se ele está vivo, não saber se ele está morto, não saber como ele está. Ele é uma pessoa doente, ele tem que tomar remédio. A doença que ele tem, o momento que tem problemas anímicos, a doença agrava muito. É assim que nós aqui todos, a nossa mãe que tem 86 anos, as filhas do Michel, os netos dele, os genros dele e eu, e todos os amigos dele, que ele tem muitos amigos, todos muito preocupados e com o coração sangrando por não ter notícias, por não saber o que está acontecendo e onde é que ele está. Dizer o quê? Lula tem mais de conversar mesmo com todo mundo para ver se pudesse liberar todos os reféns, não podendo que se libere esse refém que também tem cidadania brasileira, nacionalidade brasileira, brasileiro e israelense.